Olha pessoal, galera bom no canal Antônio Bandeira e Família, tudo Atacadão, fazendo a sua feira do mês aí, viu pessoal? Dê um joinha aí, viu pessoal? Olha aí pessoal, a parte dos congelados aqui, pessoal, o Atacadão é aqui na Avenida Pátio Cícero, é o antigo barco, viu pessoal? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui Enfrenta o Azeliz Enfrenta o Carajás É aqui na Avenida Padre Cisco Viu Deu joinha Bom dia seus clientes Pague suas compras com o Pix É rápido, prático e seguro Pague suas compras com o Pix É um atacadão Sempre pensando em você Atenção Palavra do Eduardo Com gentileza Com pareça a diferença Palavra do Eduardo Com gentileza Com pareça a diferença Palavra do Eduardo Com pareça a diferença Amém. 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 Amém.